O ministro Luiz Fux, esse inquérito é muito, é longa? Não, não, na verdade, presidente, aqui é só uma questão remanescente. Na oportunidade, o ministro Lewandowski presidia a sessão. E o ministro Lewandowski, que há de se recordar, que até inclusive constou do resultado que o plenário recebia a denúncia. Só que a discussão que se travou é a seguinte. Permita-me apregoar, então. Ah, está bom. É. Foi ele? O ministro Celso que apoiou essa questão. Ah, então, temos que aguardar. Foi? Tem que aguardar. Ele que levantou a questão. O ministro Celso. Pela acolhimento dele. É para o lado do governador, é isso mesmo. Tem razão, tem razão. Eu vi que o seu excelente, inclusive, cobrou a posição assumida em um processo anterior. É, comungando com ele. Ministra Rosa Weber, agrava regimental na reclamação 11.323. Gravante União, agravada Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. E também da Associação dos Juízes Federal. E também da Associação dos Juízes Federais, presidente. Ágil Fesp. Estou com a palavra? Sim, sim. Eu neguei seguimento, senhor presidente, senhores ministros, a uma reclamação, ajuizada pela União, em decisão desafiadora do presidente agravo regimental. A reclamação fundou-se na alegada usurpação da competência dessa Suprema Corte pelo juízo da 26ª Vara Cível de São Paulo, que proferiu sentença concedendo a ordem e mandado de segurança impetrado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a Amatra 15, e pela Associação dos Juízes Federais de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, a Ajuvesp, contra ato do delegado superintendente regional da Polícia Federal de São Paulo, quem deferira o pedido de que fosse assegurado aos substituídos processualmente no feito, a renovação simplificada dos registros de propriedade de armas de defesa pessoal, com dispensa de teste psicológico e de capacidade técnica e da revisão periódica do registro. Entendendo que essas exigências relativas à renovação dos registros, elas afrontariam e traduziriam uma limitação ilegal à prerrogativa pessoal assegurada pela Lomã de porte de arma. Não se discute aqui a prerrogativa de porte de arma. O que se discute, não aqui, no mandado de segurança, são essas restrições impostas ao registro e à renovação de armas. Eu entendi que não há, que não houve usurpação da competência originária desta Corte na esteira da jurisprudência, que tem sido assentada pelo plenário em inúmeras decisões, no sentido de que essa norma do artigo 102.1, a linha N da nossa carta magna, a ela deve-se dar interpretação restritiva, de tal modo que a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, ela diga com uma prerrogativa exclusiva, privativa da magistratura, e não como no caso, sequer de porte de arma se trata, mas no caso, o porte de armas é assegurado para inúmeras outras classes, não exclusivamente para a magistratura. E com relação à segunda parte da linha, aquela em que mais da metade dos membros do Tribunal de Origem estejam impedidos, ou sejam direta ou indiretamente interessados, também a jurisprudência do plenário se fixou no sentido da necessidade de o tribunal, ou seja, de o juízo, ter, no caso, decisão colegiada, o tribunal tenha se afirmado incompetente ou de ofício, ou mediante a provocação via exceção. Então, na verdade, afastada desde logo a segunda parte da linha, a primeira parte, no meu ponto de vista, não, de forma alguma, atende aqui à insurgência da União. É verdade que existe uma decisão monocrática da ministra Ellen, numa hipótese similar, afirmando a competência originária do Supremo, mas não existe nenhuma decisão do plenário nesta linha, de que, no caso, haveria. Do meu ponto de vista, inclusive, razões de política judiciária impedem ou impediriam que nós pudéssemos compreender que toda e qualquer ação em que, eventualmente, houvesse interesse da magistratura, viesse a essa corte. Eu teço aqui, senhor presidente, me proponho a leitura, se vossas excelências entenderem necessário, todos esses argumentos. Estou transcrevendo o voto, como sempre, brilhante do ministro Celso de Mello, quando ele discorre sobre o tema, no mandado de segurança 21.441, redator para acordo, o ministro Elmar Galvão, onde ele diz, A jurisprudência desta Corte, ao fixar o sentido e o alcance desse preceito constitucional, delimitou-lhe, em sucessivos pronunciamentos, o âmbito de sua incidência e aplicabilidade, ressaltando que falece competência ao Supremo Tribunal Federal se o objeto da causa não envolve direitos, interesses ou vantagens pertinentes com exclusividade absoluta à própria magistratura. Se os interesses, direitos ou vantagens constituem situações jurídicas comuns a outras categorias funcionais ou inerentes a diversos estratos sociais, descaracteriza-se, em função deste Estado de comunhão jurídica, a própria raciocente, justificadora da especial e inovadora competência originária do Supremo Tribunal Federal, instituída pela Constituição da República, promulgada em 1988. Tal circunstância, consoante atestam os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal na definição do sentido e abrangência da regra de competência originária em questão, atua claramente como fator de descaracterização da competência desta Corte, estabelecida pelo artigo 102.1.n da Carta Política. Trata-se, continua o ministro Celso, reconheço, de interpretação restritiva que se revela atenta, no entanto, à própria teleologia da norma de competência em questão, que considera necessária, como já ressaltado, para efeito de definição da competência originária do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102.1.n da Constituição, a existência na causa de tema concernente a direitos que sejam exclusivamente peculiares à magistratura. Destaquei aqui. Além de consubstanciar, digo eu, o predicado específico da magistratura, o interesse em jogo na causa para atrair a incidência do texto em exame deve alcançar todos os magistrados passíveis de serem chamados na origem a dela conhecer. e direto ou indireto deve ser efetivo e concreto o interesse, fazendo-se imediatamente presente em decorrência tão só da condição de magistrado. Aí digo que o tema foi equacionado com singular acurácia pela própria ministra Helen ao julgamento da O. 587 do Distrito Federal. Transcrevo o voto de sua excelência, a fundamentação em parte. Trago a lição de auxílio de Mendonça Lima quando ele diz que não basta que a causa se reflita em alguns ou muitos magistrados, mas sim a todos diretamente ou indiretamente interessados. Digo que não comporta a regra do artigo 102.1N da Carta Política exegese que desloque para esta corte o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados em que discutido algum aspecto do seu estatuto funcional e digo que neste caso os efeitos do ato praticado pela autoridade tida como coatora não afetam o interesse de todos os magistrados. Diretamente interessados seriam apenas os substituídos, quais sejam os associados das entidades impetrantes indiretamente quando muitos magistrados domiciliados no Estado de São Paulo e somente aqueles eventualmente interessados em registrar ou renovar o registro da arma de fogo. Digo que amparou-se a pretensão deduzida no mandado de segurança em que proferida a decisão impugnada nesta reclamação na alegação de limitação ilegal e consequente violação da prerrogativa pessoal dos magistrados de portar arma de defesa pessoal. Todavia, ainda que se tratasse de prerrogativa peculiar e exclusiva da magistratura que não é, não se discute no caso ao contrário do sustentado contornos de prerrogativa dos magistrados de portar arma de defesa pessoal pois ali se singe a exegese de regras gerais e procedimentais relativas a figuras jurídicas diversas que não se confundem com a do porte de armas quais sejam o registro posse comercialização de armas de fogo e munição de que trata a lei 10.826 de 2003 regulamentada pelo decreto 5.123 de 2004 digo que a própria lei alconhada de estatuto do desarmamento que dispõe sobre o registro posse comercialização de armas de fogo e munição institui sistema nacional de armas sinarme tratem capítulos separados esses institutos transcrevo fragmentos e aí prossigo senhor presidente digo que tal como possa nego o provimento ao gravo regimental só acrescentando senhor presidente que tal como posta a hipótese em exame nela sequer se identifica a controvérsia fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura sendo certo que o interesse em questão se estende em virtude das legislações de regência das respectivas carreiras a membros do ministério público aos integrantes das forças armadas da polícia federal das polícias civis militares dos estados e do distrito federal e também transcolho precedentes representativos da jurisprudência da casa ainda que sobre licença prêmio auxílio moradia imposto de renda a percepção do adicionamento de um terço sobre dois períodos anais de férias também relatado aqui pelo ministro Celso de Mello ministro Margalvão ministro Zé Neri da Silveira onde eu destaco na emenda da sua decisão do acórdão de sua lavra que a hipótese em que a matéria sobre que versa a causa não é de privativo interesse da magistratura federal mas dos servidores federais em geral é assim eu proponho que se negue provimento presidente então todos de acordo ministro Teorico presidente eu vou pedir venha para divergir da eminente relatora embora evidentemente concorde com as premissas gerais de que a regra a cláusula constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar casos de interesse da magistratura deve ter interpretação estrita para abarcar apenas aquelas questões jurídicas aquelas causas que se revestem de interesse exclusivo da magistratura isso não significa dizer que sejam apenas as causas em que toda a magistratura figure diretamente como parte no processo é preciso que as causas sejam as questões jurídicas envolvidas sejam questões jurídicas de interesse geral da magistratura parece que esse é o caso concreto se trata de um mandato de segurança coletivo em que se pretende que se reconheça como prerogativa da magistratura fundada na lei orgânica da magistratura a de não se submeter a certos requisitos gerais aplicáveis a todas as outras pessoas para obter o porte ou a renovação do porte de armas então essa é uma questão assim como colocada exclusivamente de interesse da magistratura não interessa a mais ninguém porque está fundada num dispositivo da lei orgânica da magistratura então parece que aqui se dentro dessa interpretação estrita da cláusula constitucional de competência se incluiria justamente essa matéria essa questão jurídica de modo que eu vou pedir venha a ministra relatora para julgar procedente a reclamação da aprovimento agravos do senhor presidente eu só eu tenho não só para assim deixar bem claro eu não tenho dúvida que uma questão decorreria da outra mas que como o plenário em reiteradas decisões tem afirmado que se deve dar uma interpretação restritiva e que os interesses prerrogativas em jogo devem ser exclusivos e privativos da magistratura e como outras classes também tem assegurado por lei o porte de arma a elas essas outras classes categorias também se coloca a questão por isso é que eu entendo que essa circunstância não desloca a competência mas é respeitabilíssima eu concordo com a premissa a premissa geral apenas que no caso do crédito o que se enfoca é uma prerrogativa da lei orgânica da magistratura então essa é exclusiva o que importa que outras classes tenham direito a porte de arma renovação enfim nós aqui mesmo no plenário já tivemos oportunidade de pelo menos não sei se concluirmos o julgamento de questionar a constitucionalidade de leis estaduais que conferem o direito de porte de arma a certas categorias profissionais mas aqui no modo muito colocado a questão jurídica é exclusivo da magistratura o que se diz é que a lei orgânica da magistratura confere a magistrada a prerrogativa de não submeter as regras gerais de renovação ou de obtenção do porte de arma essa é a questão apenas essa e essa é exclusiva da magistratura senhor presidente eu apenas iria assentar que há várias causas que são movidas aqui movidas em todo o território nacional que tem como causa petende um dispositivo da lei orgânica da magistratura e nem por isso ela acorde ao Supremo do Norte Federal devido a vênia no caso e a reclamação tem que ser analisada em concreto do meu modo de ver a ministra Rosa detectou bem aqui o que eu até anotei uma competência por suposição quer dizer uma competência por suposição porque nem todos os membros da magistratura podem estar interessados em renovar porte de arma eu confesso que sempre atuei no Ministério Público e na magistratura e nunca renovei nem pedi porte de arma vem na carteira mas eu não cruzei então eu verifico as partes aqui no mandado são a matra 15 que é da 15ª região e a ajufe associação de justiça de verdade de São Paulo só isso já demonstra que a ação não é do interesse de toda a magistratura e eu verifico aqui que não é de interesse de todos os magistrados essa renovação e nem todos possuem tem interesse isso pode armo dispositivo constitucional que assegura a competência originária do Supremo quando se está diante de um interesse de toda a magistratura não pode ser no meu modo de ver vulgarizado mas deve ser e nem deve ser elastecido como a ministra Rosa Weber assentou no caso a pretensão é apresentada por esses impetrantes que representam uma parte bem diminuta da categoria e de uma unidade federada específica e também com a devida vênia eu entendo que afirmar expressamente que a competência realizada do Supremo na hipótese de interesse da magistratura é excepcional e por coisa deve ser interpretada instintivamente está exatamente convergente ao entendimento com o entendimento do plenário e com as 16 laudas do voto da ministra Rosa Weber na eliminar arrolando inúmeros precedentes porque isso acaba elastecendo muitíssimo a competência do pleno é um pouco de vênia para acompanhar a ministra Rosa Weber eu já decidi eliminar no mesmo sentido do voto trazido pela ministra Rosa Weber mas refletindo sobre o tema e a divergência aberta pelo ministro Teori o que nós temos aqui e o caso que eu tenho que eu indeferi a eliminar a pedida pela união é exatamente o mesmo porte de arma decisões judiciais que afastam a exigência da lei geral de prova de habilidade técnica do devido adestramento para o uso da arma e do exame psicológico necessário para se portar a arma e aí os juízes vão a colegas os colegas deferem que se aplique a lei orgânica e não se aplique a lei geral que todo cidadão brasileiro está submetido não estamos jogando o fundo estamos apenas a definir a competência mas eu não posso falar sobre a questão de fundo não pode a tribuna livre só queria então que você disse uma explicação porque se estivesse julgando fundo não sei nem mesmo como me pronunciaria agora sob o ângulo da competência trazer esse mandato de segurança é que talvez não para a vossa excelência mas para o meu voto a questão de fundo e a consequência de fundo é importante para saber se se traz ou não o tema aqui para a corte e o que eu tenho assistido tanto que eu tenho um caso idêntico a esse não é caso isolado a ministra já decidiu um caso no sentido diverso ao que está agora sendo proposto pela relatora e sua excelência fez referência monocraticamente monocraticamente não é por isso que eu estou dizendo ministro da rosa que monocraticamente eu já indeferi eliminar no sentido de vossa excelência agora a matéria está vindo a plenário no plenário nós não estamos submetidos sequer a suma vinculante a suma vinculante não nos submete não nos veda como disse o ministro Marco Aurélio a tribuna é livre e o que eu tenho verificado é que aqui realmente cabe a corte julgar essa causa então eu peço o Venda para acompanhar a divergência do ministro Teori dando provimento ao agravo senhor presidente eminentes pares eu vou pedir venda a relatora também acompanhar a divergência aberta pelo ministro Teori esse é um tema que trata de uma prerrogativa da magistratura que está consignado no artigo 35 inciso 5 da Lomã e que a meu ver está maduro já para a discussão existem diversas decisões primeira instância de segundo grau outras monocráticas proferidas por magistrados desta corte inclusive por mim no sentido da ministra Rosa mas eu vejo que existem nessas decisões todas muitas vezes um desencontro algumas decisões conferem uma interpretação mais extensiva a essa prerrogativa outras uma interpretação mais restritiva e eu creio que há um interesse geral de toda a magistratura e o tema como disse está amadurecido para ser decidido por este plenário e portanto eu peço venia para acompanhar a divergência e dar provimento ao agravo o que é um debate extremamente interessante e de fato é difícil com demonstro o ministro de teoria não levar em conta aspectos específicos ligados a atividade institucional do judiciário independentemente de a posição que venha a ser adotada que a questão que venha a ser debatida tenha também eventualmente ou afete interesses de outros grupamentos mas no caso que se discute tendo em vista a competência dada no texto constitucional é se a matéria é de interesse da magistratura acho também importante como ressaltou o ministro Toffoli que se leve em conta esse tratamento especial em que medida ele se justifica tendo em vista razões que vão ser desenvolvidas a propósito por exemplo de qualificação para uso de arma é um critério objetivo se se trata de apenas de um registro numa entidade ou noutra poderia ser no conselho nacional de justiça ou no conselho da justiça federal ou no conselho da justiça local poderia dispensar não se faz perante a delegacia de polícia federal mas perante mas aqui nós estamos falando por exemplo de requisitos objetivos habilidade para lidar com armas ou equilíbrio psicológico seja lá o que for para lidar com armas isso arregou é um critério objetivo que precisa de uma de ser observado e aí eu acho que a própria Lomã não afastaria de modo que tendo em vista esses aspectos eu vou pedir vista para examinar a questão acho que é realmente importante que nós discutamos eu também tenho decidido no sentido já que indicado pela ministra Rosa e acho que é importante que você não seria eu queria fazer a referência que o cidadão passa no concurso de juiz e automaticamente sem fazer o exame psicológico próprio que não é o mesmo o exame psicológico aqui é o exame psicológico específico para saber a reação da pessoa a provocações a certas situações da vida e o cidadão passa no concurso com 23 anos 24 anos nós sabemos que é possível passar no concurso para juiz e automaticamente passa a ter o direito sem fazer o exame psicológico e sem fazer o teste de adestramento a ir numa loja comprar uma arma há vários aspectos nessa questão é o seguinte ministro não há várias não é 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 recentemente lá o caso bem grave não é não é nenhum juízo de valor quanto a questão de fundo eu eu só me pronunciei quanto a competência originária penso que o tema chegaria a essa corte por outras da competência recursal do supremo mas não na originária seria isso e é uma questão delicada essa do ponto de vista nós temos que fazer um juízo de valor é claro e que se o tribunal firmar uma orientação em princípio isso acabará tendo um efeito vinculante pelo menos virtual mas essa preocupação também nós temos que ter porque claro vamos atrair aí um sem número de de virar uma agência de registro de armas não é mas se vossa excelência me permite ministro eu queria eu queria fazer uma observação sem evidentemente adentrar desde logo na matéria de fundo mas há uma questão interessante que vem sendo suscitada pelos magistrados de modo geral nessas diversas ações que estão ajuizando que é a seguinte se é possível submeter um membro do poder judiciário a uma autorização porque é disso que se trata o porte de arma é uma autorização que é concedida por um policial seja ele federal ou civil portanto que orbita na esfera estadual e pertence ao poder executivo então é saber se pode um membro do poder judiciário submeter-se a uma autorização discricionária para exercer uma prerrogativa que lhe é garantida por uma lei complementar submeter-se a uma autorização que está sujeita a ampla discricionalidade por um membro de um outro poder há questões me parece muito relevantes que nós temos que enfrentar se for o caso se formos julgar o mérito entre vossa excelência e o ministro Dias Toffoli não ele não talvez até não porque não 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 eu estou não estou dizendo há possibilidade de não eu até eu até eu até tenho com relação ao estatuto da magistratura que nós estamos elaborando eu não tenho ideia sobre essa questão as condições de vida no interior são muito difíceis eu mesmo como presidente do CNJ acompanhei um caso verificado no interior do Pará salvo engano com marca de São Félix do Xingu em que o juiz só conseguiu realmente ser liberado de uma situação muito difícil porque tinha arma e reagiu a um ataque a rigor as realidades do Brasil são muito exatamente o Pará especialmente são muito desprotegidos não mas existe é um estado que existe não é apenas um estado distrito e aí isso não não conflita com o que o ministro Gilmar Mendes falou sobre critérios objetivos para obtenção dessa autorização claro pode ter a conclusão de que talvez a disciplina fosse do próprio CNJ e tudo mais isso pois não após o voto da ministra que negava aprovimento ao recurso do ministro Teori Zavascki e do ministro Dias Top e do ministro Davanoff que divergiam pediu visto o ministro Gilmar Mendes vou passar sim o ministro Luiz Fux acompanhava o relator vou passar as listas